Aconteceu uma coisa que eu não esperava na graduação, que teve a ver com a minha mudança de postura, de escolha, de carreira. Eu entrei numa faculdade de comunicação para estudar um pouco de cinema, mas para fazer audiovisual e estudar motion graphics. E acabou que eu fui fazer direção de fotografia e acabei trabalhando com cinema porque eu peguei uma geração dela, não sei, de alunos, e os professores também compraram essa briga, de gente que estava com muita vontade de fazer cinema, de fazer principalmente ficção. Então, os alunos todos se juntaram e qualquer disciplina que tinha a oportunidade de fazer um curta como trabalho para avaliação, a gente tinha de fazer um curta. Então, às vezes, não rolava do professor passar uma prova porque as pessoas queriam fazer um curta, queriam o que queriam e ia fazer um curta e pronto. E era isso. Então, quase que a disciplina a gente fazia um curta de metragem e isso foi muito interessante e inusitado. Teve muito a ver com uma questão técnica e econômica que foi o lançamento da SDR como uma nova possibilidade de filmar, principalmente com a 5D, o Mark II, que foi a primeira. E todas as câmeras que vieram na esteira e todas as câmeras que vieram na esteira dela, que, apesar de caras, os alunos da Apple, na época, compraram várias. Então, tinha muita gente comprando câmera com dinheiro do trabalho, dinheiro da família, dinheiro que eu dei uma sorte, enfim, da prima também. Mas, enfim, foi um tipo de câmera que ficou, de certa forma, acessível para que a gente pudesse comprar e não depender do equipamento da faculdade, que, enfim, sempre foi complicado, né? Ou falta de verba, ou o equipamento da faculdade foi sempre meio velho, ou então, quando surgiram essas câmeras, que, enfim, todo mundo deve saber, você filma com a câmera ao dia no arquivo dentro do cartão e você passa direto para o computador e dita aquilo.